O Ministério da Economia anunciou a liberação de mais de 7 bilhões de reais que estavam temporariamente bloqueados no orçamento federal. Vamos então conversar ao vivo com a repórter Dani L. Popov. Ela está no Palácio da Alvorada. Bom dia, Dani. Oi, Renata. Bom dia para você, bom dia a todos. Olha, essa liberação foi anunciada pelo Ministério da Economia. São 7 bilhões 270 milhões de reais que estavam contingenciados no orçamento da União de 2019. Desse valor, 5 bilhões serão destinados ao Poder Executivo e cerca de 146 milhões de reais serão destinados, liberados aos outros poderes. E essa liberação só foi possível graças à realização do leilão de petróleo e gás na última semana e também da expectativa do leilão do pré-sal que está agendado para o dia 6 de novembro. E logo cedo, aqui no Palácio da Alvorada, o presidente Jair Bolsonaro, junto com sua equipe de ministros, ele acompanhou a cerimônia de achiamento da bandeira, a troca da bandeira, aqui na frente do Palácio da Alvorada. Antes de acompanhar essa cerimônia, ele conversou rapidamente com alguns estudantes, algumas crianças de uma escola pública do Distrito Federal, que estavam aqui também, para participar dessa cerimônia. Depois, ele seguiu junto com os ministros para dentro do Palácio da Alvorada, onde está reunido neste momento, naquela reunião do Conselho de Governo, que ocorre com certa regularidade, né, Renata? E que os ministros trazem ao presidente os temas prioritários de cada pasta. À tarde, a agenda do presidente Jair Bolsonaro continua no Palácio do Planalto, mas nós vamos saber os detalhes lá do Planalto com o repórter Glauco de Queiroz. Bom dia, Glauco. Olá, bom dia, Daniela, e bom dia a todos. Então, depois dessa agenda da manhã, o presidente Jair Bolsonaro participa à tarde, às duas horas da tarde, aqui no Palácio do Planalto, de um encontro com o presidente da End Brasil, que é uma empresa que atua na geração e transmissão de energia. Devem participar desse encontro também os ministros da Economia, Paulo Guedes, e de Minas e Energia, Bento Albuquerque. Logo na sequência, o presidente Jair Bolsonaro se reúne com o ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro. E às cinco da tarde, também no Palácio do Planalto, está marcada aí uma solenidade para a concessão do 13º salário do Bolsa Família. E neste mesmo evento está previsto também o anúncio da liberação de novos recursos para o Hospital Santo Antônio, que é gerido pela Associação Obras Sociais Irmã Dulce, em Salvador. E por falar em Bolsa Família, o governo está enviando avisos para as famílias que receberam esse benefício indevidamente. Elas terão que devolver esse dinheiro. Mais detalhes aí na reportagem de Cleide Lopes. Cristiane tem 31 anos e seis filhos, com idades entre 2 e 15 anos. Mora nessa casa simples com as crianças e o marido que é flanelinha. Ela conta que para receber os 690 reais do Bolsa Família, está com as vacinas dos pequenos em dia. E os com idade escolar estão em sala de aula. O benefício é muito importante para a família. Eu pago aluguel, troco gás, o que sobra a gente compra coisa para a gente casa. Para que o Bolsa Família chegue a mais pessoas que precisam, assim como a família de Cristiane, o governo fez um pente fino para detectar irregularidades nos benefícios. Agora está convocando mais de 5 mil beneficiários a devolver os recursos recebidos indevidamente. Cerca de 6 milhões de reais vão ser reembolsados aos cofres públicos. Cartas com aviso de recebimento estão sendo enviadas às famílias identificadas pelo Ministério da Cidadania. Caso os recursos não sejam devolvidos, elas serão inscritas no Cadastro de Devedores. Hoje, mais de 13 milhões de famílias são atendidas pelo programa. A Bolsa Família sempre teve fila, nós acabamos com a fila. Diminuímos o número de famílias porque tinha muita gente ganhando sem precisar. Mas está lá, todo mundo que precisa está recebendo. O que nós precisamos é aumentar o número de pessoas empregadas. Nós precisamos aumentar o número de pessoas que tenham renda própria.